É, meus amigos, ó, é pra sair da sala quem não tiver capacidade de aguentar pressão, porque o pau vai torar. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área convidando você a fazer tudo aquilo que você já sabe, por gentileza, faça. Liga dos Campeões da Europa já tem as suas quartas de finais definidas e o quinto, caminho até a final também, a final que vai ser lá no dia 28 de maio em Paris. Então, teve o sorteio das quartas, já tem o desenho da ICM e você já pode ir projetando, se quiser, as suas finais. O sorteio das quartas ficou assim, Chelsea Real, City Atlético de Madrid, Villarreal e Bayern de Munique, Liverpool e Benfica. Em alguns desses jogos, a gente tem favoritos claros, boa parte dos melhores ataques da competição está aí e aí a gente está contando, por exemplo, com o Bayern, com o City. Por incrível que pareça, o Villarreal aparece nessa contagem aí, o Chelsea que vem com uma constância gigantesca, da galera que está no topo ali dos melhores ataques, só quem já caiu fora, assim, que chama a atenção foi o Ajax. O PSG tinha um bom ataque que também rodou no meio do caminho, mas o restante da galera, o pessoal que constrói, que de fato é ofensivo, quase todo mundo está aí. E lá no começo do campeonato, nós tínhamos três, quatro favoritos, assim, muito na mente e basicamente todos continuam na competição. Se a gente for, nós fomos nos pegar àquela projeção, tinha gente que colocava United pelo CR, PSG e tal, mas no geral sempre se falava de Bayern, de City, de Liverpool e de Chelsea. Esses quatro continuam e ainda ganharam a companhia de um fortíssimo Real Madrid, que saiu grandão das oitavas de final, pelo que fez nos 30 minutos finais contra o PSG. Tem um Atlético de Madrid que também sai com o peito estufado. O caminho para as semifinais ficou assim, pelo sorteio da UEFA. City e Atlético de Madrid estão do mesmo lado de Chelsea e Real Madrid, então essa galera se pega na semifinal. Do outro lado, você tem Benfica e Liverpool pegando ou o Villarreal ou o Bayern de Munique. E aí você começa, se quiser, a projetar a sua final, mas você pode ter uma final, por exemplo, City e Bayern de Munique, que eu já projetei essa final aí algumas vezes, mas você pode ter um City e Liverpool, você pode ter um Real e Liverpool, ou um Chelsea e Bayern, que seria a reedição de final de Liga dos Campeões da Europa, então tem umas finais interessantes. Tem final alternativa aí para muitos, por exemplo, Atlético e Vila Real seria uma final fora dos padrões ou daquilo que você está projetando. Um Atlético e Benfica pode acontecer? Pode acontecer. Acho difícil. Então, aqui a gente tem o caminho para a final no dia 28 de maio lá em Paris. E, de fato, a gente tem uma reta final de times muito constantes, extremamente coletivos e muito fortes, né? E muito fortes. E a gente pode olhar até pelo ranking da própria UEFA, né? A UEFA fez um raio-x de time por time, mostrando cada time. Por exemplo, o Chelsea é o atual campeão e quarto colocado do ranking da UEFA, um time que já ganhou duas vezes a Liga dos Campeões da Europa, que é o atual campeão, que já foi vice-campeão da Champions também lá quando perdeu para o Manchester United. Então, um time muito forte. O Real Madrid, que é o quinto colocado do ranking da UEFA, que é o maior campeão com 13 títulos, que tem o Benzema como artilheiro até aqui, é um time também muito, muito, muito forte. O Manchester City atual, segundo colocado do ranking da UEFA, com o Mahé sendo o artilheiro nessa temporada com seis gols, já foi vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa, né? E é o atual vice-campeão, inclusive, perdendo para o Chelsea. O Atlético de Madrid, décimo colocado no ranking da UEFA, com o Griezmann sendo o artilheiro da temporada até aqui, com quatro gols nessa Liga dos Campeões da Europa. É um time que já foi vice-campeão três vezes, vale lembrar, e duas dessas com o Simeone. E na última edição, parou nas oitavas de final. O Villarreal e Bahia. O Villarreal em décimo nono no ranking, é um dos piores classificados aí. Sua melhor campanha foi a uma semifinal 2005, 2006. E só não foi para a final, porque o Riquelme perdeu um pênalti lá no final. Na última temporada, foi campeão da Europa League. O Bayern de Munique é o líder do ranking da UEFA, já tem um bom tempo, já foi campeão. Todas essas vezes aí, a gente está falando de um time que tem seis títulos de Liga dos Campeões da Europa e, na última edição, parou nas quartas de final para o Paris Saint-Germain. Tem o Lewandowski, artilheiro não só do Bayern, como da Liga dos Campeões, com 12 gols. E é bem candidato a título com o Naigos Manlar. O Benfica, 26º colocado no ranking, é o pior classificado aí. E foi campeão duas vezes lá nos anos 60. Na temporada passada, estava na Europa League, fez uma campanha muito ruim. Tem o Darwin Nunes como destaque com quatro gols até aqui. O Liverpool, 3º colocado no ranking, já tem sete títulos de Liga dos Campeões da Europa. É seis títulos de Liga dos Campeões da Europa. Na última temporada, ficou em quarto lugar, parou nas quartas de final, perdão, caindo para o Real Madrid. Tem o Salah como destaque com oito gols aí. E é um time muito forte, considerado por muitos um dos favoritos. Então, a gente tem um desenho muito claro, muito forte dessas quartas de final. E, de fato, um caminho muito interessante até a final. E a gente pode projetar aí. Eu já projetei até na live lá da TNT. Para mim, passa City e passa Chelsea. Do outro lado, passa Liverpool e passa Bayern de Munique. E aí, acho que hoje, olhando hoje para a bola jogada, a final que eu projeto é City e Bayern de Munique. Mas, óbvio, esse é o cenário de hoje. A primeira perna das quartas de final, só no começo de abril. E aí, depois, no dia 12, 13 de abril, você tem a volta. E aí, abril, maio, você começa a saber as semifinais para a final, no dia 28 de maio. Então, assim, tem muita coisa para rolar até a definição. Tem uma reta final de campeonato inglês que pode determinar muita coisa aí, né? Apesar do Liverpool não ter feito grandes oitavas, o Liverpool vem de um mês muito bom na Premier League, encostando um ponto, inclusive, no Manchester City. O Real Madrid continua passeando lá na Espanha, meio que esperando só a hora de ser campeão. E saiu muito grande das oitavas de final. O Manchester City não precisou ter muito trabalho nas oitavas contra o Sporting, mas vem dando uma tropeçada no campeonato inglês. A mesma coisa acontece com o Bayern lá, que, de fato, também deu uma rateada contra o Salzburg no primeiro jogo, mas depois colocou a coisa nos trilhos. O Villarreal, acho que chega muito grande e animado pelo que fez com a Juventus. O Benfica, que não era favorito contra o Ajax. E o Atlético de Madrid também chega com o peito estufado, porque, enfim, eliminou o United. E, assim, controlando bem o United nos dois jogos. E o Chelsea administrou as duas partidas muito bem, extremamente competitivo, tanto em casa quanto fora contra o Lille. Mas é preciso entender o que vai acontecer com o Chelsea nas próximas semanas. Está passando por um processo muito complicado, administrativamente falando, com todas as sanções ao Abramovic. Pode passar por um processo de venda, porque, se isso não acontecer, o clube vai ficar inviável. Então, a gente não tem muito como projetar. Na bola, hoje, eu acho que o Chelsea chega mais time que o Real Madrid. Hoje. Apesar de entender que o Real sai grandão ali. Eu até já falei que eles estavam meio que debatendo na mesma sala ali quem era favorito ou não. Eu acho que isso tem oscilado muito. Eu já tive opinião diferente, achando o Real mais time. Só que as oitavas do Real, apesar de grandona contra o PSG, na maioria do tempo, nas semifinais, o time jogou pior que o PSG. Mas, enfim, o Benzema acabou garantindo a classificação. Mas o Chelsea precisa entender como é que ele vai chegar nesses jogos e, eventualmente, em semifinais e tal. Porque, daqui para lá, de novo, o clube, se nada mudar daqui para lá, ele pode ficar inviabilizado de existir. Então, é uma incógnita aí o ambiente, o que está acontecendo com o Chelsea. Mas, grandes quartas de final e a promessa também de grandes semifinais que a gente vai ter de Liga dos Campeões da Europa. Como eu brinco aí, homens para um lado, meninos para o outro. E só passa adiante quem tiver bagos, meu amigo. Se inscreve aí, por gentileza, também, quem tiver bagos. E quem não tiver também pode se inscrever.